Vamos, gente, uai, mas você não vai esperar o microfone não? Ah, espero, né? Gente, eu só queria falar que o meu c*** tá pegando fogo e que toda forma de amar é justa, tá? Olá galera do meu canal, antes de começar esse vídeo eu tenho que mandar alguns salves aqui, ó Quero mandar um salve aqui pro Emerson do Rio de Janeiro, quero mandar um salve pro J. Vitor, Edmar Adinemis Mandar um salve também pro Gabriela Oliveira, pra Laisla Isabelle, vulgo Cretina Mandar também aqui pro João Vitor, peraí, peraí que eu tô trabalhando Mandar um salve aqui pro Israel Rodrigues, William Ons Mandar um salve aqui pro Michael de São Cosme, pra Lara de Neves, fala que a gente não precisa de Neves Pra Tropa da Laba, mandar um pro Leozão, mandar um pro... Fala meu nome aí, fala mídia, não sei quem é E pro Carlos Henrique, pro Pedro, pro José de Justinópolis, pro Neguinho, Jonathan, Diego, vulgo Pombo Mandar um salve pra ele também Do nada, vem cá, vem, eu falo É a droga aí, a tropa É o C, T, C, R É isso mesmo? É, oi Ai, de meio Vamos falar com a Dama de Vermelho agora É, cê sabe né cara, eu sei que tem uma princesa no baile, né Sempre tem o que? Hã? Não, sempre tem uma princesa no baile E hoje é você a princesa? É, hoje sou eu a Dama de Vermelho, cara Geralmente as mulheres estão com autoestima muito baixa, ficam falando, ai, e tá você não, né Não, não, gente, você pode ser gorda, magra, que nem eu, você é delícia gente, confia nos seus tacos, não é verdade? É isso, você veio de onde com essa autoestima toda? Ai, eu, bem do peço, quando me olhei no espelho eu falei, é hoje, eu não Eu vi ali que já rolou uns abraços, uns aconchegos, não? Aonde, contei? Não sei Não, não, não rolou isso não Não teve não? Meu Deus, hein Não rolou isso não, cara Eu tô, aliás, você podia me dar um conselho, cara Um conselho? É O que que tá acontecendo? Vou te ajudar, velho Eu tô ficando com um cara aí, só que tipo, ele quer, tipo, só ficar comigo e eu só com ele Se você não quer ser fiel? Não que fiel, a gente não tem nada, eu te culpo Eu quero falar uma coisa, eu quase fui presa hoje aqui porque eu não sabia que não podia negoçar aqui É isso, eu quero é isso Eu fiquei com medo Oi mãe, quer me ver? Vai me matar chegar em casa Mas não ligo, foda-se, tem 19 anos, é outra coisa Eu adoro ser trans, eu sou um trans com muito orgulho e beijo Vai, vamos Ele que no último evento começou a cantar a música e reclamou que eu não deixei você cantar Hoje vai dar bom? Hoje você vai cantar Pode pegar no mais? Não, não pega não Não vai, não vai Qual que é o nome da música? Amante da noite Amante da noite? É, oi Vai, manda Tá bom, peraí, peraí, tem muito palavrão Tem criança assistindo Qual idade que pode escutar essa música? Acima de 18 Mas, ó, fez 16 Já tá acertando na piroca Ai, ai, ai Oi, vamos, vou falar com quem? O que? Seu nome? Ah, tá, tem na Pensei que você não lembrava mais, se eu não lembro ainda, né? Tô quase esquecendo Eu tô vendo aqui que 30% do evento tá com a boca azul, o que que tá acontecendo? Balinha O que? É balinha e pirulito Não, esquece que eu perguntei Eu achei que era o negócio do pirulito É pirulito também? Não, não, esquece, esquece Eu vi ali que vocês são quatro, aí tem aquele rapaz ali Provavelmente vocês vieram com ele Não Não? E o que que ele tá fazendo no meio de vocês? Entendi Ele misturou Mas vocês vão conhecer? Eu não conhecia, não Ele tá tipo querendo uma de vocês, é isso? Não, ele é gay Ok, não tem problema E se ele não fosse gay? Se pegaria e dá uma olhada Não Não, né? É o Lloyd Moreno Pretinho Pretinho? O que que você quis dizer com isso? Ai Moreno tatuado Karate favelado Elas rendem Não tem jeito Aí, você é quem? Você é quem? O CETA CR Do Florenção Aí, Neves é nós sempre, hein? A galera de Neves É tudo nosso Não, não, peraí Vamos consertar porque Neves não é nós não Neves é você Eu não sou de Neves Você é de onde? Tá vendo? Eu sou de Justinópolis Mas nós é de Neves É conexão Conexão Justinópolis? É, oi Tudo nosso Neves BH Região É tudo a mesma coisa É, oi Nós representa a garagem, hein? É, oi Garagem de ônibus? Garagem de ônibus? Não Vai, vou falar com quem? Você é quem? Débora Débora de onde? Neves Veneza Pra não falar Neves, é isso? É, pelo amor de Deus Vamos apelidar você de Débora da Boca Azul Pode ser? Certa a boca Como é que tá essa língua? Mostra a língua aí É o pirulito de cinco centavos De vinte centavos Vamos falar que é o pirulito, né? Ah, não é? Não Então esquece Todo mundo tá sabendo? Aqui, trinta por cento do evento Tá com a boca azul Eu não sei o que que tá acontecendo Mas não preciso explicar, não É o pirulito É o pirulito É o mesmo pirulito assim Todo mundo chupa a mesma coisa Não? Eu tava perguntando pra sua amiga ali E ela veio falar Nossa, os caras de Neves estão muito devagar É assim mesmo? Os caras estão devagar? Os caras não chegam nas meninas? O que que tá acontecendo? Ah, esse é muito feio assim Não, melhor que não chegue mesmo Não, peraí Melhor que não chegue? Esse aqui, por exemplo É o próximo que eu vou entrevistar O que que você acha dele? Pra mim? Não sei Não, mas tá Vamos saber A gente precisa saber Pra poder te ajudar A gente precisa saber Que tipo assim Que te atrai, né? Eles? É um homem que te atrai? Não Tá, qual tipo de homem te atrai? Moreno tatuado Moreno tatuado Cará de favelado Elas rinde Não tem jeito Tropa Tropa da bala Que dia que é? Dia 9 de outubro Aquelas cozeram Aquele pique Tá ligado? Tipo alemã Essa tchau nas peranhas Vai encher de menina aí Vai encher de menina Nós quer 500 pessoas Todo mundo quebrando tudo Tá uma fechadão WS da igrejinha Que eles piquem Vamos quebrar tubo Tropa da laba Pega a atenção Segura aí Vai Segura aí Eu nunca Dá oi pra galera aí Primeiro aí Vai Oi É isso Que isso que? Tá achando que você tá bonitão? Aham Mas cara sensual Cara sensual Cara sensual Cara sensual Flando sério Vai Nossa Meu o que? Travou ele Melou toda Que? Melou toda Fala de gracinha Você é conhecido Como que te chamam aqui em Neves? Como é que é? Tipo 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 É isso? Fala tipo Vulgo tipo Tá ligado? O Marquinhos conhece lá Tá ligado Dizem que é rei delas Mas não sei não Rei delas? O Marquinhos sabe Que Marquinhos? Aqui lá Mas por que o Marquinhos é ela? Não É ela não Não sei Ué É não Vou chamar o Marquinhos aqui É coisa séria É o cara que mais pega mulher no baile Pra vocês terem ideia Chega aí Marquinhos Rei delas Como é que tá o baile aí hoje? Ô O baile tá pela ordem Mek demais É isso aí gente Hoje eu não tô trabalhando Viu galera? Porque esse aqui é meu patrão E hoje eu tô de folga Tá bem Tá bem mexendo com as mulheres Tudo só tomando corte Mas é o rei delas As mulheres brigam a causa dele Viu? Ó Diego Marquinhos falando séria Agradecer a presença de todos aí no Space Bull Contamos com mais vocês aí nos outros eventos Viu? É segunda, quarta, sexta e sábado Tem evento agora no Space Bull Beleza? Tamo junto Eita porra Mais uma Mais uma Mais uma nova Não adianta copiar